Como é que é malta da pesada? Parece que demos spawn aqui dentro da loja de detergente, já pois foi o último checkpoint, foi termos apanhado aqui o detergente. Bem, bem-vindos a mais um episódio aqui de Stray. Estou bastante excited para continuarmos aqui a nossa aventura. E o nosso objetivo para este episódio. Ok, se eu nasci ali dentro quer dizer quem é, não falei com este senhor aqui do Chapelo Cowboy. Neste episódio o nosso objetivo é explorar aqui as slums por completo antes de irmos ter com o Momo. O Momo será o nosso último objetivo e se até o encontrarmos antes de explorarmos tudo o que eu quero, provavelmente não vamos avançar com a história. Por isso vamos começar aqui com o ground level, aqui o primeiro piso, vá. E eu já falei com este senhor no episódio passado, mas vou só dar aqui skip a tudo, ele sobre isto não diz nada, por isso posso... Quer dizer, já não me lembro o que é que ele diz sobre o detergente, já agora, todos os outros itens diz, tenho de ir até com o Momo, o Barterman, o Geek, o Momo e isto que é que é. Ok, alguém paga sobre isto, ok. Ok, então nós estávamos aqui e subimos lá para cima, não foi? Exatamente. Agora vamos aqui à esquerda, então. Ah, quase que insistava, bro. Não reparei a tempo. Ok, também vi, este no menu do jogo, antes de nós iniciarmos aqui o jogo, olha, está-me a chamar, se calhar este vai vender cenas, vai criar cenas. Eu pico que tinha sete memórias neste capítulo, por isso temos de estar especialmente atentos. Já encontramos o meio parecido a ter assim um brilhozito, por isso pode ser isso que nos ajude a encontrar. Vamos então falar com este menu. Translate first. The marketplace, nice, então, let's say memories. Inspect, not yet. Uh, inspect. Inspect. Ok. Já fazemos isso talvez. Ah, no. Presque não dá para o Flávio. Hello, I'm the merchant of the market. Ok, you give me something, I'll give you something in exchange. It's as simple as that. This is an ancient relic. A testament to the talent of our ancestors. Ok, não estou interessado nisso então. Oh, então as drinking cans. Nice. It will cost you three energy drink cans. I can do, I can do less. Então nós, as nossas energy drinks, que nós apanhámos uma no episódio passado, serão então as moedas deste jogo. Engraçado. Muito interessante. A set of electrical cable, the best of the market. Oh, super spirit detergent, nice. Já podemos trocar isto então, mas para já vamos deixar isto tudo aqui. This is, this is a music sheet, a masterful piece of art for a, of a very renowned artist. Isto é interessante para aí mostrar ali a, a música, a robo-música. One engineering drink. Acho que vamos fazer isto, porque temos claramente agora um objectivo para este item. E vamos ver se vai resultar. Nice. Let's see it. That's the way you compute tonight. Nice. I would love to hear that played. Mas eu queria era dar a exam, mas ninguém foi na... Na tecla. Mas também não dá para perceber, e eu não sei ler a música. Bem, antes de irmos ali à gaja das... Das rastas. Arrobo. Vamos dar mit a este... Este senhor. Leto. Was fortunate to have these items to help us defend against the Zerks, the Slums as its threats, and Preparation is the key. E vai ZP, take o Momo. Ok. We come across fake pictures like this sometimes, all talking about the outside. Beautiful dream, I guess. Ok. Este não é um believer. It's a very old binary code. Ok. Ao mesmo que já dizem sempre. Se é outsider, também é o mesmo diálogo. Yeah. Yeah, mesmo diálogo. A music share, I don't play an instrument. Sorry. Ok. Também não tinha nenhuma mensagem. Especial. Ele está a me mandar abrir ali? Tá. Chato. Eu quero pizza. Ah, está vazio. Suponho que não dá pra falar com este. Ah, dá. Vins. Let me see your face, Vins. Look at all the hidden gems in this trash. Penis from heaven, or from somewhere anyway. Ok. O que é que tu estás a dizer? A blue sky, imagine that. Ah, ainda não devia perguntar sobre isto. Mas pode ser um gay que está aqui à procura de cenas. Vai dizer que é dos outsiders. Yeah. Bet some people. Yeah. Music share, I don't play an instrument. Ok. Então, aquilo que a gente comprou será para a gaja que é música? Ou para alguém que terá um instrumento na mão? Possivelmente. Parece que há aqui várias maneiras de subir até ao roof. À parte mais alta aqui da cidade. Mas já não nos interessa. Vamos ao lhe ter com a gaja. Oh, e o guardian. Aposto que também vai dizer que não tem instrumentos. Yeah. Thanks. Eu gostava que desse para ver a cara dele melhorzinha. Se é, no fim. Olha, ele tem um instrumento. Yeah, yeah, yeah. Now you have a song. The way you compute tonight. Oh, that's a nice one. Hear me out. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. O que eu acho que é a trumina? Será que eu agora nunca vou truminar? Esse cara parece que não. Nem sequer parece que é ela que está a tocar, provavelmente está a sair tipo do... Ela se calhar é só uma coluna. Vejando por lá a música. Ok. I guess que ela vai estar a tocar por sempre. Será? Oh my god. This was a mistake. Vamos continuar aqui. Agora em frente. Estão ali mais pessoas. Ali a gente já foi. Se calhar... Também já devo comprar ali os cabos elétricos. Mas se calhar vou esperar. Olha, está aqui uma pessoa lá à minha frente. Eu nem a vi. Translate. Barterman é o de cima. Ok. Depois Super Spirit Laundry à direita. Ok. Isto deve estar nos dando as indicações das coisas importantes aqui que nós temos de fazer enquanto jogador. Depois tem Grandman Clothing. Oh! Isto parece interessante. E Elliot Programming. Por este lado aqui. E não tem nenhuma indicação aqui para a esquerda que é triste. O que é que terá? Vamos fazer a classe aqui primeiro. Já agora. You do look... You do... Oi. You do look a little like a zork. From far away at least. Não é preciso ser medo. They look and sound cute? No. But don't be full. Those things shoot through Meryl. They're terrifying. Depois que não me desenhada mais. Momo. Yeah. Tenho de parar de mostrar estas coisas às pessoas porque já saí a resposta. E se as pessoas forem geeks? Ou as pessoas que eu estou à procura? Yeah. 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 Thanks. O que é isto? Parece ser um bar. Jacob in Play of the Month. Ok. Escalia tem aqui alguma memória. Principalmente. Vamos armir tudo. Want something? Are you a geek? No. Ok. Do you buy detergent? No. No. Soaring enemy. Change music. There's no music. This guy is sleeping. Jacob. What can I do for you? Oh. This is a nice picture of the outside. Momo is a real fan. Go see him. Yep. I know. Yep. Not a geek. E detergent? Não. Não. Eu pensava que querias poder limpar este sitio. Pronto. Ajudava-te. Ok. Ele não me deixa... Olha não me deixa ir lá para baixo. Ok. Interessante. Ah. Não. Eu é que estou a me enganar na tecla mais uma vez. Ele deixa-me andar aqui. Ok. Vamos lá cima então. Vamos ver o que é que se passa. Oh. This is a memory. Remember. This is a memory. Do they really consume this? Their original design didn't have a digested system. Ok. Então estes robôs são diferentes das memórias aqui do B2. Oh. Maybe they somehow evolved by mimicking humans. Maybe. Como se quer este? Do you think I should try some of it? I do not want... I do not want to be disrespectful of their ways. Demo hoje não está a sair o inglês. Ah bro. Não percebes que mais nada disto. Um milhar. Oh my god. Let's do it. Come on. Está tudo porco. Não. Bro. Estes a certeza que não queres detergente? Let's play. Can we play? Oh. Ele não tem força. Vamos marcar a branca do. Go, 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 go. Oh. Posso ir com o trail. Bem. Já sei o que é que vou fazer. Oh. Já está. Pimba. Também já foi. Pimba. Já está. Já está quase tudo. Bem. Parece que ser gato. Dá para jogar bem melhor. bem. Adorei. Para mim estava um episódio. Eu sou grande fado da sheet of music. Ok. Será que podemos usar ali a agarra? Novamente. Aparece. Ok. Aparece aqui outra vez. É. Isso é um tomorra. Ok. Não mais nada. Não dá de ter aqui mais nada. Está aqui uma pessoa. Lô. Oque achaste? Uma boblah, bro? Está aqui uma boblah. Um. Um. 2. It's a few years old but something to read. Yeah, sure. Are you a geek? Do you want detergent? No. Oh, bye. O que é que dizes então sobre a cena de música? Será que é preciso? Ok, temos de dar a gaja novamente. Dá pra sair por aqui, parece. O que é que isto vai ter? Eu não quero ficar aqui super perdido. Ok, por isso não vou sair por aqui. Eu sou péssimo direcionalmente e eu não conheço aqui esta cidadezinha, por isso é mesmo não arriscado. Aqui, o que é que vai ter? Nada. Ok, aqui foi onde a gente saiu, possivelmente. Não, não é. Vamos enganar de mãos pra aqui. Vamos aqui pra este lado, que ainda não fomos. O que é isto? Tá aqui qualquer coisa pra ver. Translate. Mas dá pra ver. Não é preciso de translation. Nicol plants grow in the dark. You don't need the sun. Afinal é preciso. The sun to enjoy nature. Well, that's a bug right there, but as plantas precisam de sun. É apenas natural. Ok, yeah. Exatamente. Onde nós estávamos era aqui, por isso podíamos ter vindo. E aqui também era onde a gente estava. Ainda agora. Exatamente. Ok. Então, é um bocado mais simples do que eu pensava. Mas já nos podemos ressortir. Mas enganei a conheci. Eu estive na rua e no próximo dia, eles estão completamente consumidos. O que? É louco, não é? Eles podem comer tudo. O que? É tudo nonsensio? Claro. Não a kick. E não, também não pagas. E não, não deves ter músico. Não tens instrumento. Ok. Thanks, though. Ops. Por que eu estou fazendo um ataque na tecla? All the worst stuff always happens to you, mate. Yeah. I don't dare to leave our village. It's too dangerous. Besides, the guardian is the only one who can open this door. Ok, that's nice to know. Are you a geek? Do you buy detergent? No. publicrapeats Exatamente. Bom, pode fazer aqui qualquer coita. Оп. Pós- platens! Ah, posso dormir um bocado. Mas estes caras falam muito alto. E, por isso, vou-me embora. Mas acho que dava para vir aqui e fazer isto também Quero ser amigo de toda a gente Ah, aqui é onde se sai Ok, interessante Ok, aqui é este lado, já viemos, mas Ok, a linha está aqui, a linha impara Ok, sure, you're funny, I know Ok, está aqui Translate, please Announcement, looking for someone capable of monitoring the southern entrance to the safe zone Their remuneration is 2 pints of Siubo oil per day Please contact the guardian Ok Hello Estás a bit, Luizão Ok Why are you so alone? This is really Small Who are you? Rose of Zay So if today is yesterday is tomorrow, tomorrow will be yesterday today Right? Time is weird We don't age like our soft one ancestors, we are trapped here forever Oh, suck for you, man Look Wait Look at the outside It is real Oh, I'm not going to get out of here, but it's obvious that this guy doesn't know anything Ok What is this? It's going to be the same thing Yes How does one open this door? Or get inside Hey, creepy boy What are you doing? Nothing? Ok This should be something special, because there is this entire light Oh Oh Oh, there is a memory Oh, there is a memory There is a memory Reap humans Ok, so they died Ok, so they died Something dead Well, it doesn't feel I know it's silly gaming for me, but are they actually at peace? Or maybe Will I be at peace when I die? I don't know what death feels like for an AI Well Welcome I'm sorry, I didn't want to break the move Let's move on It's ok, man And we have here another one I'm going to call it Coca-Cola or whatever Grangered It's a word It's a word Very 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 Coca-Cola Agora Será que está aqui uma janela aberta? Vou entrar aqui em cima Já não parece o caso Vamos continuar por aqui, talvez Eu vejo Ok, isto aqui é mesmo ao lado do man que a gente conheceu agora há pouco Onde é que ela está? Onde é que está o man? Porque eu já está perdendo? Tá aqui Exatamente Vamos agora a estes Este é a grandma's clothing É Deu para perceber hello grandma I do love knitting so far I've knitted quase 78 miles of carves damn it's something to do well those kilómetros if you bring me some electrical cable I could make you a poncho you inspire me but it's not easy to find the right materials around it well that's a quest I'll do that I'll do that right away not right away but I'll come back in a moment no memories here man grandma no memories oh Cory can I maybe this close pretty stylish yeah no yeah yeah well maybe grandma it's a geek that's very pretty bit peculiar press on thank you oh parece que não há aqui nada de novo ok pelo menos para já Meet up you want something up a kill man uh simomo yeah not a cake and do you have no ok então é no quarto gente what Elliot programming ok ok and I can knock Meet I can't meet but I can come in translate we were programmed to be slaves But since aquel numero de dias we have us all hope one day the outsiders will find the exit of this hell Momo oh Momo said this Who are you? Who are you? Esther you're here for Elliot it's just over here over there oh maybe Elliot's a geek yeah programming yeah 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 Oh a music shit shit a music shit A music shit Bem temos a Parece que temos oito music Shits Temos oito music Oh crap Can we make music? Oh yeah Oh hell yeah Eh dá pra pôr isto ao chão? Hey dá pra pôr isto ao chão? Que, agora estou a lembrado, agora que estou a pensar nisso, o binary code é necessário para a gente abrir um cacifo, e um cacifo não, um cofre, e aqui está uma lembrança, nice. Um bonsai. Esse treo é um cacifo maravilhoso, é um weed, é remarkable que human ingenuidade, ei, calma, found a way to create plants that thrive without sunlight, wow, I don't really believe that, organic life requires tree to purify the city's air, robots don't need it, but they take care of them anyway, good, it's what the humans would have wanted, oh, that's right. Bem, se não te importar, senhor Elliot, e podemos abrir aqui um shortcut, o homem, já me viu, já me viu, não sei o que é isto, provavelmente este não é o Elliot, é sim, well, are you a geek? What, what's happening, you want me to read this binary code, just a second, I need to calibrate my senses, here it means duffer, bar, strange, who gives roman the views, use binary code, ok, temos de ir ao bar, nice, do you buy this? Interessante, temos de ir ao bar, tipo, falar com alguém, e o que é que está aqui? Damn, we did a number on that door, parece que não dá para abrir, e já está aqui a dizer para irmos ao bar, temos várias coisas para fazer então, vamos já lá para baixo, se der, novamente, ok, o bar é mesmo aqui, mas aproveito já para vir aqui, no instante. Hey man, I'm on the cable. Thank you. Podemos ver o que é que se trata, espero, sim, cá está, examine. Nada mais, show it. That's the kind of cable that grandma was looking for, oh, exactly man, that's it, that's exactly it, oh, did I need anything else? Yes, I wanted to listen to some music, oh, she stopped. Oh, thank you for that music, I will practice next. Yes, I can. Look, this is, uh, let's go for in order, untitled. This tune contains exactly 44 notes. Não sei se estou a gostar muito desta música. Não sei se estou a gostar muito desta música. Mas, não sei se estou a gostar material Não sei se estou a gostar muito desta música. Vamos lá. Vamos lá. Sorry, bro, I'm going away. That's not really nice. Yeah, exactly, it's out of our inventory, that's why I'm going to hear more music. Tomorrow? Sounds cool. Here, what's that? This is amazing. I'm going to sing. That's nice, man. Keep on hearing it. Keep on keeping on. Now we have to go to the Grandman. I want to go to the Grandman. What's up there? Yeah, yeah, yeah. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Yes, I have electrical cable right here. Thank you, my dear. I'll get to work right away. Poncho, gain a new item. Here also to you. Well, can I equip it? Some of my finest and you work. Hmm, I don't have anything else. What's up? Look at him, he answered! I don't have any detergent. Can I use it? Vamos aqui ao bar agora, não terminamos de explorar, mas... Ok, tem de ser alguém com quem a Jantinha não falou, certo? Mas será que este não há o bar que eu estou à procura? Não posso ler... Barterman... Mas o Barterman não é o primeiro? É isso Duffer? Deve ser... Não há ninguém com quem eu possa falar, certo? Oh, 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 oh... Wait, wait... Ah, no... No... Well... Who wanted to meet? Tchau, 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 tchau... Tchau, 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 tchau... Oh, oh, oh... Este é o código... Ah... Um, dois, outra... Oitenta e três... Ah... I don't know, I understand... Ah... 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 I don't care... Oh, where is the safe? Where is... Ah... Ele abre... Da... 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 There... got eliz... Taka tendi... Thank you... No problem, yes היא... Ok... Aí, já não mor... Treaty, one... Doiz... Oitenta e três... ... and'll... Oh, nice! A **** music only. All right. Take it, let's listen to it now. Unreadable **** music, not very readable, but I can still try. Se inscreva no canal. ver aqui uma cena que eu saiba eu penso que só falta aqui investigar uma um espacinho que é aqui perto da exatamente aqui agora para este lado foi onde nós entramos certo é até estava ali o botão de alarme E aí e já as feitas e foi por aqui que a gente entrou de ter aqui uma memória assim era bem interessante parece que estou ouvindo os arcos o que acho que tá na hora de começarmos a ir investigar lá cima e o next level para já está tudo cá em baixo vamos subir onde já tínhamos subido então para não perder ok já dei translate a isto onde é que estou agora? Ah neste sítio esquisito tem aqui outro translation anónsming ok esta é uma nota da Morusk anónsman time looking for any shit music to play the guitar to add some ambience if you'll find any bring them back to me I live near the elevator e já estamos a fazer isso isto é um bocado estranho vamos ver vamos ver se calhar vamos começar aqui a explorar já que isto tem aqui uma luz let's see tem aqui mais luz ainda olha estamos aqui mesmo com o último gajo que a gente falou cá em cima ok ok onde é a neon sign? right here shit i'm near Momo then let's not be near Momo let's figure out it's down ok the only friend my friend my friend and i love tossing buckets at this are clean fun yeah right our downside our downstairs neighbor disagrees so we're taking a break right now oh good for you ok mais uma cena uma maneira de subir eu queria ir falar com ele novamente ou se possível isto parece que não vai ser possível para já estou ali cá estamos i love the weather nice completely worth it ainda bem que aqui viemos bem vamos continuar aqui nestes cilhados olha podemos dormir aqui um bocadinho com o Jacob bem então vou terminar aqui o episódio quando quando for a hora certa temos aqui um senhor are you cold? eu tenho barba e cabelo oh it's you you do look weird and small burst there's something about you i feel compelled to pet you but i want because i don't understand why please do you can pet me can i pet you oh ok 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 i ganem na teko pet me e aí o pessoal que ele ia ficar chateado não nem reage quero de me dar pet mas não reage é mania de track qual que foi só tem aqui um elevador vai ter o bar Ok então Só falta ir ali àquele lado Não só fazemos as leiras Olha aqui mais uma Coca-Cola Já podemos comprar o outro item naquele artefacto Mas engano não sabemos para que é que serve Dá a música que sempre a gente apanha a Coca-Cola Não vai dar para ir para ali Olha lá dá É a memoria Estamos ali neste sítio esquisito Não dá para fazer nada aqui ok Parece que dá para entrar aqui Realmente está aqui a mostrar-nos um sítio para explorar E é uma libraria Incrível Real nice Este jogo é muito muito bonito Tenho de dizer Fico bastante impressionado em quase todos os ambientes que a gente entra Está aqui um bloqueio Já aqui vimos então Estou interessado se dá para subir Subir Oh! There's someone here How to develop your artificial intelligence in order to be as creative as a real human Volume 42 It's yes Oh! Provavelmente podemos acordá-la Aqui Come on man No? Oh my god You can sleep here Nice It's worth it It's worth it Completely cute Let's go then Dope Keep on moving Acho que vamos ter de mandar com estes livros na cabeça do gajo A ser sincero There seems to be a way Oh! Sheer music That's very nice How do I Get up Não sei se é possível dar o O get up Use a ladder Ok Parece que vamos ter de ir simplesmente aqui I don't think he now I don't think he now Is that a memory? Maybe Hey doc I found the keys to your safe You need to be more careful with this Oh! A new item It's not enough to bury your safe behind a bunch of books Just a librarian Ok We have a quest then We have a quest Here In the library Temos procurar O safe A porta está aqui Oh! É isso é um espadaágon Um espadaágon O que é isso? É um estranho notebook With a symbol on it This one This one Seems to belong to someone named Doc Oh! After weeks of research I've combined A spectrometer With a powerful UV lamp With this We should be capable Of warding off The Zerks On our way out The initial Attempt Was explosive I might have to test it In under real Conditions I don't know What this means But It'll probably be useful Later We should Go see Momo Yeah sure Can we See the Docs Notebook Because Why it's over Is the Ok Right The Of the thing Dock notebook An Okay this one This one I'm going to Yeah Okay That's it triste na verdade para que o tipo morreu e ela ok passei-me por meio dele e se parece que dá para andar aqui em cima eu diria que o eu diria que o som do piano seria suficiente para o acordado mas parece que não e não estou a ver a nenhuma maneira de andar lá em cima e mandar coisas para cima pois acho que vamos abandonar para já é isso que eu ainda temos aqui este lado todo a explorar aqui foi onde a gente subiu exatamente aqui o velhote será que dá para ir para ali e não para já estão a fazer as neiras e pronto e não dá para ir ali em cima e se calhar e estamos em cima da grima ok parece que não dá para subir este edifício at all right yeah seems so seems that way yeah goodbye mas dá para vir por aqui ah tá aqui mais uma mesa coxete nice ops se calhar deviares ter mantido comigo porque eu agora não sei qual delas é que é qual é que eu já apanhei e qual é que não apanhei eu acho que não vou ter aqui a porta talvez o acessão atador provavelmente não tem o que não nos vem a senhora a gente entrar forte Música, ou seja, tem aqui alguma coisa. Ok, eu vejo, eu vejo, interessante, cheira a música, é legal. Ok, eu vejo, eu vejo, interessante. Take Clementine's notebook, 4 de 4. Named Clementine, sure. Something, everything is going according to plan, we imagine to contact. oi, estes os ireis! Before the transceber went down Wow! Oh, estes os ireis! Before the transceber went down they are in a place called Midtown and apparently is controlled by some kind of oppressive force I talked to Momo earlier his eyes, I know this look he will not come with us Oh! There's also a note in this book it says I found a design flaw following the transceber but I think I figured out how to fix it there's the equation I don't know what this means but I'll probably be useful later you should go see that Momo person yeah I'm sorry, my account is here in my room and he is now making noise I don't know if you can hear it but he is going to go but we are going to finish the video it seems to be here and here I don't have nothing exactly and let's finish exactly here the video that is already at a good time I don't know if I had more time to find out but I have to I have to attention to this and he just gave us a check point for us to have a notebook and now we have here a notebook 2 of 4 a notebook 3 of 4 and a Clementine's notebook 4 of 4 Será que são tenho de encontrar 4 notebooks para o Momo talvez bem de qualquer maneira espero que tenham gostado aqui o Macon também se vai despedir aqui ao microfone mas ele não é muito bocal se calhar ouvem só as platinhas espero que tenham gostado e no próximo episódio vamos continuar aqui a explorar o que resta deste notebook não deve ser quase nada e depois vamos direitinhos ao Momo espero que tenham gostado e vejo-vos na próxima até logo tchau